Sábado, dia 26 de novembro, ano de 2022, e durante essa tarde nós estivemos no estádio rubro-negro Hinterholz, na cidade de Criciumau, onde aconteceram os jogos de ida da semifinal do Campeonato Municipal de Criciumau, onde se enfrentaram nesta tarde, pela categoria de aspirantes, o Cruzeiro do Lajado Criciumau e o Inter do Mato Queimado. E na categoria principal, o Cruzeiro do Lajado Criciumau e o Guarani do São Sebastião. No jogo da categoria de aspirantes, a equipe do Inter do Mato Queimado venceu o Cruzeiro do Lajado Criciumau com o placar de 5 a 0. Alex Walter foi quem abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Alexandre Schneider, aos 11 minutos do segundo tempo, fez gol de pênalti 2 a 0 para o Inter do Mato Queimado. Afonso, aos 22 minutos, fez o terceiro gol no Internacional. Evano Grota, em passe de Alex Walter, fez o quarto gol no Colorado do Mato Queimado, onde, aos 42 minutos, Alex Walter fechou a goleada para o Inter do Mato Queimado. Final do jogo, o Inter do Mato Queimado 5, Cruzeiro 0. O próximo jogo de volta acontece no próximo final de semana. Na partida da categoria principal, com um excelente número de público e de torcedores presentes no estádio Rubinho Negro, a equipe do Guarani do São Sebastião goleou o Cruzeiro do Lajado Criciumau pelo placar de 5 a 1. Nene abriu o marcador. Minutos após, Caju fez o segundo gol da equipe do Guarani. Vitor, no segundo tempo, fez o terceiro gol da equipe do São Sebastião. Nene, no segundo tempo, amplia e faz o seu segundo gol e o quarto gol da sua equipe. Luciano faz o quinto gol da equipe do Guarani. Ainda no segundo tempo, o Marcos Sarará desconta e faz o gol do Cruzeiro. Final de jogo, Guarani 5, Cruzeiro 1. O jogo de volta acontece no próximo final de semana. Para o Gaudério News, em parceria com a Rádio 95.7 FM de Horizontina, diretamente de Criciumau, Fabiano Rupental. Gaudério News, em parceria com a Rádio 95.7 FM de Horizontina,